Por que será que aconteceu isso nesse quadro? Eu sou André Mafra, engenheiro eletricista e ajudo pessoas a se tornarem eletricistas profissionais mais seguros e confiantes. Por isso já curte esse vídeo e me segue para mais dicas. Olha só o rabo que pegamos para resolver. Esse é um quadro monofase 127 com alimentação 10mm. Apesar de ser uma instalação até nova, não tinha aterramento nem DR nem DPS. E os disjuntores estavam muito mal dimensionados. Tirando o disjuntor geral e o do chuveiro, que eram de 40A, o resto era tudo de 16A. Além disso, não tem embarramento de neutro, foi tudo emendado com fita isolante mesmo. Por que esse quadro pegou fogo então, André? Provavelmente por falta de aperto no disjuntor. Fomos chamados pela imobiliária apenas para restabelecer a energia mesmo. Demos aquele tapa no quadro, organizamos os cabos, barramento, DPS e novos disjuntores. Não fomos autorizados a fazer um novo sistema de aterramento. A gente também não colocou DR, pois a instalação não foi feita por nós. Agora veja um comparativo do antes e o depois desse quadro com o tapa que a gente deu. E aí, você já pegou uma bucha dessa? Gostou? Então curta esse vídeo e envia para os seus amigos que contratam qualquer um para mexer na instalação elétrica dele. Quer aprender elétrica com os maiores do mercado? Clica no link que está fixado em nosso perfil e depois em aula gratuita.